A instalação do radar agradou moradores e motoristas. Seu José é comerciante e vive no bairro desde que nasceu. Ele temia a ocorrência de acidentes devido ao excesso de velocidade. Foi a coisa melhor que fizeram para nós aqui, sabe? Porque antes o povo não respeitava, não respeitava crianças, não respeitava nada. Tem a passarela e ninguém respeita a passarela. Está passando que nem louco, agora que o radar é maneiro. Esse militar reformado trabalhou no local e diz que a instalação do radar vai inibir os abusos de velocidade. Quem ganhou com isso foi a população aqui da zona rural, né? Os pedestres por aqui têm que usar a via para atravessar. Então, eles ganharam com isso. Inclusive, aqui a rodovia recentemente já foi palco de três acidentes com vítimas fatais, né? Então, a população está ganhando com isso. Para os motoristas, a aplicação de multas e a velocidade controlada em 40 quilômetros são alternativas que vão possibilitar o respeito. Foi uma ótima ideia, né? De quem partiu isso aí, da administração de quem partiu isso aí. Foi excelente porque vai ser necessário. Até porque tem o risco das crianças que descem do ônibus aqui na escola, que vêm da escola também. Então, vai ser bom, muito bom mesmo. Valeu a pena. Aqui é um local que tem muitos idosos, crianças, para, descem do ônibus. Então, eu acho que é um lugar que precisava de ser 40 por hora mesmo. O resto, 60 por hora. Ainda neste mês, estes radares começam a funcionar. E os policiais trabalham com o objetivo de orientar os motoristas e veículos que excederem as velocidades máximas permitidas, de acordo com a sinalização instalada em cada segmento, 40 e 60 quilômetros. Segundo o DR, Departamento de Estradas e Rodagem, até o momento, 56 equipamentos fixos já realizam um controle eletrônico de velocidade, coibindo o excesso. De acordo com os primeiros levantamentos, o respeito aos limites de velocidade vem sendo mantido em diversos trechos onde foram instalados os radares, o que contribui para a segurança de quem transita pelas rodovias, coibindo o excesso e acidentes nas estradas. Além deste aqui, no Córrego Dantas, vários outros pontos da cidade receberam novos radares. Bairro Bortolã, Marco Divisório, Trevo da CBA, Estrada da Cachoeirinha e Distrito Industrial.